Bem, estamos voltando aqui para o último bloco do programa O Avesso do Avesso. Estamos aqui num papo com o Gil Paixão. Gil, e como é que é a sua relação lá nos bastidores com os músicos, com a técnica, o assédio das fãs? Como é que é isso aí? A assédio das fãs já foi bem mais complicado, né, Sérgio? Aquele início normal, né? Aquela ilusão natural de você que sobe no palco, né? Tem aquela ilusão que as pessoas pensam que a gente é rico, todo mundo que sobe ao palco é bonito, pra começo de conversa, né? Belo é lindo. Minha filha acha belo é lindo. Mas como que belo é lindo? Belo é só no nome. E é um grande artista, um bom cantor, mas que seja lindo, eu não concordo. É uma grande distância. É, mas aí, né, quem aparece no palco, e a gente também já sofreu muito isso. Até porque nós começamos jovens e aí não tem como evitar. Eu e Pepinho, nós já tivemos que sair de Camburão, de alguns shows, aqui pela região, de Cabo Frio, Cantagalo. Poxa, pra gente ir pro hotel era a maior dificuldade. Tinha que sair na viatura mesmo, abaixado. Mas era gostoso, né, Sérgio? Era gostoso. Mas eu sempre tinha uma relação de respeito, de consciência. Tanto que eu, particularmente, não sendo como crítica, mas eu fui o último a ter filhos, a criar família, né? Não deixei filhos por aí, como acontece normalmente, porque a gente vem, o assédio é muito grande. E a gente jovem, querendo curtir a vida, eu, como todo mundo, aproveitei a minha vida, já namorei bastante, inclusive fãs, mas eu sempre tive a preocupação, eu sempre dizia que eu era cigano. E, graças a Deus, me encontrei com uma mulher muito especial aqui de Campos, que é Denise, que vocês conhecem, e que é a razão da minha vida, da minha família. E que é o meu primeiro casamento, eu casei em 95 com ela, a conheci em 90, continuo com ela e me apoia. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha e uma enteada. E elas gostam da sua música? Gostam, gostam sim. São críticas com você? São críticas. Minha filha, nossa, a mais nova então, está sempre me dando uns toques, falando, até na roupa, opinando na roupa, opinando na letra da música. Tinha uma música, por exemplo, não sei se era do Tchacabum, tinha uma música aí que falava, o pessoal da técnica deve conhecer, que trabalha em rádio, era do Tchacabum, pegou no pescocinho, era onda, 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 Tchacabum. Aí tinha uma parte que falava, pegou no pescocinho, e o público respondia, pegou na barriguinha, toda feia, pegou no seu pezinho, que chulé. E um dia, meu tecladista estava cantando essa música, e eu fui fazendo essa parte que o público faz. Poxa, cheguei em casa e minha filha me chamou pela orelha, pai, isso é muito feio, não tem nada a ver se ficar falando isso. Pegou no seu pezinho, que chulé, pegou na barriguinha. Então, é aquela coisa, ela é crítica, eu gosto, eu respeito, até porque eu sou um cara, eu sou bom de ouvir, eu falo pra caramba, mas eu gosto de ouvir. Porque uma coisa é você estar aqui, outra é você saber o que se passa na cabeça de quem está lá. O que eles estão sentindo, o que eles querem ouvir. Então, eu nunca tive essa resposta. É se colocar na ótica do outro, né? Do outro, mas a minha relação, não só com o público, como com os companheiros de trabalho, sempre foi a melhor possível. Eu achei interessante o que você estava falando aqui no intervalo, Ju, a questão do, que você chegar aqui, eu acompanhei isso naquele início, e tecnicamente, em termos de som, a qualidade era bem abaixo daquilo que vocês queriam. E que vocês até que introduziram essa nova, vamos dizer, essa nova tecnologia na música, e que o pessoal estava investindo. Isso nós fizemos, você fez enquanto prefeito também, porque os shows foram cada vez ficando mais requintados e caminhando para os mega shows, né? E aí as pessoas eram obrigadas, né? Essa transformação, né? Você tem parte enquanto prefeito. Exatamente. Eu lembro que no farol, o palco... Que a gente começou o primeiro verão. Pegava o palanque e pegava algumas coisas da barraca lá do mercado, para juntar aquelas madeiras, aquelas bancas, para fazer o palco. Então, hoje tem uma mega estrutura, veio a época do trio elétrico, que teve aquele início com a sua participação, etc. E a gente fica feliz em ver esse crescimento, mas é como você falou, a gente veio trazendo uma filosofia diferente, uma visão diferente da música, e foi reconhecido. Primeiro, né? Fazendo justiça aqui, agradecer a Folha da Manhã, nem sei se eu posso. Claro, a verdade. Mas que na época, nesse início de apresentação ali no Caltrain, surgiu uma pessoa com visão e muito importante. Mônica. Que foi a nossa saudosa Mônica Simões, que nos viu e nos levou para a Folha. Deu um cartão, entrou lá no camarim e falou, vocês são de onde e tal, como uma ótima jornalista. Ela... E falou, procura lá que nós vamos fazer uma matéria. E foi daí, que naquela época, os eventos não eram do poder público. A Folha da Manhã iniciou aqueles shows das praias e nos levou para Guaxindiba, Santa Clara. Foi aí que nós conhecemos essa região. Logo em seguida, nós tivemos o nosso saudoso jornalista, Nicolau Lousada, que veio com o projeto Domingo Alegre, na poderosa TV Norte Fluminense, que era filiada a Globo, que também foi outro movimento bastante significativo aqui na música da região. Onde nos apresentávamos, eu, Oswaldão, Grupo Força Maior, que surgiu dessa época. Tinha dança, tinha palhaço. Realmente uma programação maravilhosa. Não só para dentro de campos, para toda a região. Nós percorríamos aí Itaperuna, Miracema, São Fidelis, levando aquele projeto. E foi por aí que tudo começou. Agora, Gil, como é que está a sua agenda agora? Como é que está a sua vida agora? Olha, Sérgio, sempre depois do Carnaval, a gente dá uma parada até a Semana Santa. Esse ano foi até melhor porque o Carnaval se estendeu até março. A gente tem a pretensão, até porque o meu grupo ainda se mantém com 60, 70% de músicos baianos. E a gente tem a necessidade de visitar os familiares e tal, passar uma Semana Santa, por exemplo. Aí, depois disso, a agenda começa a decolar normalmente, para a Semana Santa. Aí vem a programação, vem as exposições agropecuárias. E que a gente, graças a Deus, por esse nome que a gente conquistou aí na região, a gente trabalha razoavelmente bem. Você fez o Carnaval fora de campos? Eu fiz em campos e fora de campos. Eu fiz Silva Jardim, Kissamã, porque hoje está diferente do que era antigamente. Inclusive, eu perdi uma proposta agora recente do Carnaval de Itaucara, pelo fato de não poder fazer os quatro dias. Antigamente, você fechava assim, os sete bailes. Fecha o pacote. É, aquele pacotão num lugar só. Hoje, diversificou. O que é muito bacana e interessante é que você toca com um público diferente, vai para outra cidade, embora seja mais cansativo. Porque o artista, como é que ele se sente tendo que cantar a mesma música? Aí, eu virei para ela e falei assim, eu discordo e acho que não vale a comparação. Porque o artista, ele tem toda... muda tudo. Quer dizer, a plateia não vale dizer, porque os alunos também mudam, né? Você vai de uma turma para outra. Então, seria a plateia que muda. Mas eu acho que a comparação não vale, porque o artista tem todo o glamour, né? Que cada show apresenta. Eu quero saber... Vamos ouvir isso do artista, né? Você concorda comigo ou você acha que não? É maçante. Existe uma relação até, vamos dizer, professoral nessa questão de você ter que repetir sempre a mesma música. Toda vez que você canta, repete a mesma música, você sempre encontra um dado novo que te preenche. Olha só, Cristina, eu acho o seguinte... Acrescentando a isso, Gil, eu queria te perguntar mais uma coisa. O que? Eu segui. Você é um ser humano. E, como todo ser humano, a gente está indo para baixo. É verdade. Como é que é isso lá? Para você subir lá e ter que cantar. Não, deixa de responder primeiro a mim. Depois eu vou entrar nesse mesmo pensamento. Dentro desse mesmo pensamento. Quanto à coisa da repetição, eu acho que é de cada pessoa. Nós somos diferentes. Então, às vezes, você adora muito o que você faz, você tem uma determinada consciência que não permite que você se canse e que fique uma coisa cansativa. É tão prazeroso. E eu, particularmente, falando da música, Cristina, a música tem um poder magnífico. A música nos leva. A música permite a gente viajar para onde a gente quiser, a hora que a gente quiser. Ninguém manda na nossa imaginação. Então, é diferente de você exercer uma outra profissão. Então, por exemplo, uma aula você tem que estar concentrado exatamente naquilo ali. Mas a música, cada hora que você ouvir a música, você viaja para um lugar diferente que você quiser. Te traz uma recordação. O Gil, e as pessoas que vão ao show, elas têm uma predisposição íntima totalmente diferente do aluno que está em sala de aula. Exato. Ele está ali imbuído do sentimento do dever que ele tem que cumprir, de que ele tem que estar dando conta daquele conteúdo. De assimilar aquilo tudo. Já quando você vai a um show, você vai para quem? Vai relaxado. Para extravasar, para relaxar. Então, eu acho que são relações completas. Eu sou suspeito a falar. E como é que é isso aí? E quando você, por exemplo, tem um dia que você não está legal. Não, eu vi, por exemplo, você chorando muito na partida de Mônica. Eu sei que essa partida o que significou para você. Você aumentou comigo. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que foi fazer um show depois da partida de Mônica? Eu só queria lembrar que nós estamos com três minutos. Olha só, eu ouvi a entrevista de Lene Moraes e aconteceu uma coisa parecida comigo. Em 98, o meu pai estava doente em Salvador. Eu tinha viajado para lá, o deixei internado e voltei para Campos. Com poucos dias, eu fui convidado para fazer o aniversário da cidade Conceição de Macabu, dia 8 de dezembro, que é dia da Conceição. É o nome da minha mãe, que fazia aniversário dia 9, e o meu pai faleceu no dia 8, o dia do show da cidade que eu estava contratado. Eu recebi o telefonema, desabei, chorei bastante, mas assim como a Lene Moraes, eu fiquei em dúvida. Se eu fosse para lá, não ia adiantar nada. Eu não desmarquei o show. Fiquei discutindo com o Denise, marco, desmarco, não desmarco. Resultado, fui, viajei calado, a turma dentro do ônibus, me sacaneando, porque a gente vai brincando, vai... Eles sabiam? Não sabiam, eu não falei nada com ninguém. Mas Gil, você está velho, não sei o quê, porque a gente costumava brincar, eu fui quieto, fiz o show, tomei uma anestesia para fazer o show, anestesia emocional. Só que teve um momento que me quebrou, porque eu estava ali no show e tal, anestesiado, e aí o organizador falou, Gil, me dá uns 10 a 15 minutos para queima de fogos. E aí eu estava com o sangue quente ali, envolvido com a música, com aquele público que não poderia sofrer, exclusivamente por uma causa minha, por um sofrimento meu, em respeito a isso, eu falei, poxa, eu não posso. Eu não posso fazer isso, decepcionar. Era o dia da festa da cidade. Então, quando parou para aquela queima de fogos, que deu uma esfriada, foi aí que me quebrou. Eu olhando aqueles fogos subindo, não controlei. E aí ficou todo mundo assim, chocado, o que é que foi, o que é que foi, não, não, tal. Aí chamou de novo ao palco, eu, depois que terminou o show, que eu fui contar, a turma de lá para cá não deu um pio. A gente geralmente vem brincando, vem bagunçando, jogando coisa, conversando sobre tudo, e veio todo mundo caladinho. Então, o artista, ele tem essa força, e tem essa responsabilidade, isso também depende de cada um, da sensibilidade de cada um, porque o meu amor, ele está aqui dentro, o meu sentimento está aqui dentro. Agora, a minha seriedade com a minha profissão, a minha responsabilidade com o que eu faço, e com as pessoas que valorizam o que eu faço, também tem um significado muito importante. Agora, Gil, para a gente finalizar aqui, canta uma coisa bacana para a gente aí, que você gosta de cantar, que mexa com o nosso público. Olha só, Sérgio, eu vou cantar uma música que, eu sei que você gosta, que você já utilizou bastante, e foi sucesso aqui na região. Seus olhos, ao invés de verdes, deveriam ser vermelhos, incandescentes. Na mão, ao invés de uma rosa, você deveria ter um tridente. Sua voz é tão suave, quando deveria ser mais arrogante. Vadiando na minha cabeça, não me deixa só um instante, mas eu vou lhe guardar com a força de uma camisa. Me despido o pavor, te chamar de amiga, 24 horas por dia, tentando o meu juízo, foi unanimemente eleita, meu demônio colorido. Parabéns, Gil. Obrigado, obrigado, Gil. Eu que agradeço, inclusive, a você no seu programa de rádio, antigamente, que você tocava demais essa música, em determinado momento lá, não sei qual o recado, que você queria transmitir, mas eu ficava satisfeito, porque era uma divulgação da minha música. Eu agradeço a você, e foi um prazer participar desse papo com você aqui. Você, Cristina Lima. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. É importante dizer para você que está na sua casa, que Gil, na força do seu nome, tem a paixão. É verdade. E a paixão apaixona outros nomes. Obrigado, Gil. É verdade. Eu que agradeço. Pelo seu bate-papo aqui, descontraído. Muito bom. A gente conheceu um pouco da sua história, da música baiana, essa coisa maravilhosa, que eu sou apaixonado mesmo, de verdade. Isso tudo é nosso. Confesso. Hoje é de campus, é do Brasil, é nosso. Exatamente. Obrigado a você que está na sua casa. Até a próxima. Obrigado, Gil.